Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Natural, a que nós priorizamos a informação. E todos os dias nós temos novidades quentinhas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Assim os seus amigos também terão acesso a essa informação, também terão acesso ao nosso conteúdo e você estará nos ajudando e mantendo todo mundo bem informado. Hoje nós vamos falar dos benefícios do pinhão roxo. Você já ouviu falar nessa planta? Talvez você não conheça por esse nome, porque ela também é conhecida como pinhão de purga, pinhão paraguaio e pinhão bravo. Me conta aí como que essa planta é conhecida aí na sua região. Vou te falar um pouquinho dos seus benefícios e propriedades. Essa planta, ela contém propriedades aí medicinais adequadas para o tratamento de diabetes, diarreia, dores estomacais, hemorroidas, hipertensão, queimaduras, reumatismo e até úlceras. Na medicina popular, o pinhão roxo é usado como purgativo, propriedade devida a presentes aí na casca da semente que estimula aí a musculatura gastrointestinal. As qualidades do pinhão roxo não param por ir, não. Sabe pra que que essa planta também é conhecida? Sabe o que que ela faz? Ela também é usada por benzendeiras e curadeiras. O pinhão roxo é usado em benzimentos contra mal olhado, para puxar doenças, para descarregar energias negativas. Para isso você tem que fazer o banho com o pinhão roxo. Ele também é usado na limpeza da casa, para afastar mal olhado e energias negativas. Para isso você vai fazer uma vassoura com as folhas, com as folhas do pinhão roxo e vai varrer a sua casa todinha. Assim você estará retirando toda a carga e energia negativa. Essa é uma planta de fogo para quem acredita. Portanto, o banho de pinhão roxo, ele é adequado de se tomar só à noite, dos ombros para baixo. Garantirá para você uma noite de sono descansado e também aliviará dores musculares, limpando aí a aura sobrecarregada de energias negativas. Mas cuidado, viu? Essa planta é considerada tóxicas. Então, você tem que saber a quantidade adequada que você pode tomar dessa planta. Portanto, aconselho você antes de fazer uso, falar com o seu médico. Falar com ele a quantidade que você pode tomar dessa planta. Combinado? O chá da folha de pinhão também é usado para lavar feridas, pois ele tem ação antissépticas e cicatrizante. O seu látex, ao ser pingado sobre um corte, tem a propriedade de estancar o sangue na hora, ajudando a ir na rápida cicatrização. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o peão roxo. Vou ficando por aqui. Já aproveita, deixa um joinha nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E eu encontro vocês aqui embaixo, tá bom? Combinado? Nos comentários. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E fiquem todos com Deus.